Senhor Jesus Deus rei Com júbilo e adoração Vou te louvar nesta canção Que é para sempre Luz da minha vida Juga-me na minha retidão E segundo a integridade Cai em mim Tu conheces meu viver Minha mente e coração Ó justo Deus Tu que és justiça e poder Tu que és o autor do meu querer Eu quero te adorar E o teu perfeito amor Cantar Deus da criação Ó Deus da salvação Ó Deus da criação Ó Deus da salvação Ó Deus da salvação Ó Deus da criação Ó Deus da criação Ó Deus da criação Ó Deus da salvação Ó Deus do meu amor ó Deus da criação Legenda Adriana Zanotto